O que é que esse caba tá falando aí, mimi? E aí, inglês, né? Ó, vamos tomar um, não me escuta esse caba, não. Ih, vaqueiro vim da fé! Vamos bolhar, mimi! A vaque já deu amanhã, me acompanha em quem quiser Vou passar na Amigavana, comprar um litro de dré Uma lata de pito, também não pode faltar Culpa de cachorrão, pode me acompanhar Hoje tem todo mundo convidado Eu já chamei a quenga, um anão e doze, a de o quê? Hoje tem, vou tomar uma da peste Vou beber uma daquela pra eu ver esta restreta Hoje tem, todo mundo é convidado Eu já chamei a quenga, um anão e doze, a de o quê? Hoje tem, vou tomar uma da peste Vou beber uma daquela pra eu ver esta restreta Isso é Cavana e Muganga, estoura no típulo de seu ouvido Agora vou deixar que quem sabe Chama, aí dentro Ei, tu! A vaque já deu amanhã, olha minha culpa Quem quiser, vou passar na Amigavana e tomar um litro de dré Uma lata de pito, também não pode faltar Compadre, um ganguinha, nós vamos se embebedar Hoje tem, todo mundo é convidado Já convidei as quenga, um anão e dois viados Hoje tem, eu vou tomar uma da peste Beber uma daquelas pra eu ver esta restreta E uns 308, esta restreta, bestalhado